Fala galera! Que bom que você chegou aqui em mais um vídeo do nosso canal. Isso mesmo, porque o canal não é só meu, o canal é meu e seu. É o nosso canal para que a gente aprenda anatomia de forma fácil, simples e descomplicada. Prazer, sou José Góes, sou fisioterapeuta, professor de anatomia há mais de 20 anos e autor aqui do Atlas Clínico. E olha que loucura! Eu peguei aqui todos os russos do nosso Atlas, tá? Pra que a gente pudesse gravar pra você com material de muita qualidade e de forma muito simplificada. Pra que você não fique de fora, tá? E hoje nós vamos estudar sobre um rússil chamado esplênio do pescoço. Cai pra cá pra que a gente não fique de fora. Veja só! Gente, esse vídeo aqui que a gente gravou, as imagens foram tiradas do nosso Atlas, tá? Se você tem interesse em aprofundar um pouco mais, aqui na descrição eu tô deixando um link aqui pra você adquirir ou mandar pra sua casa de forma com dedicatório, é muito bacana, tá? Bom, então vamos lembrar que temos dois músculos esplênios, tá? Nós temos o músculo esplênio do pescoço e temos o músculo esplênio da cabeça. Cabeça. São dois, tá? Eu tenho um vídeo aqui que eu mostro um do lado do outro, tá certo? É porque nessa série que a gente tá fazendo, a gente tá gravando de um a um, tá? Por isso que eu não peguei aqui um slide com esplênio da cabeça e esplênio do pescoço. Mas procura aqui um pouquinho o que você vai achar. Coloque esplênio da cabeça, esplênio do pescoço, barro de Zé Gózio, que você vai achar. Esse músculo esplênio da cabeça, galera, ó, ele tem uma origem no processo espioso de T3 até T6 e uma inserção no processo transverso de C1 e C2. Então, assim, aqui a gente tem C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7. Aí temos T1, T2, T3, T4 e por aí vai, tá? Bom, então assim, ele tem uma origem no processo espioso aqui de T3 até T6 e ele vai para o processo transverso aqui, ó, aqui, ó, de C1, C2 e C... Não, só de C1 e C2, C3 não, ok? Bom, esse músculo é um músculo que ele tem uma inervação pelos ambos laterais, tá? Dos nervos doçais, dos nervos espinhais, C1 até C6. A gente pode pensar em dois tipos de contração, contração unilateral e a contração bilateral. A contração bilateral, como todos esses músculos aqui da região posterior do pescoço, todos, na verdade, tá? Eles fazem a extensão do pescoço, tá ok? Bom, então o músculo esplênio do pescoço, ele faz a extensão do pescoço quando ele tem uma contração bilateral. Ou seja, contraiu aqui tanto o lado esquerdo como contraiu também o lado direito. Agora, quando a gente tem uma contração unilateral, esse músculo faz a rotação do pescoço e lateral flexão para o mesmo lado da contração. Ou seja, se contraiu aqui o lado direito, vamos deixar desse lado aqui que o músculo está desse lado. Se contraiu aqui o lado esquerdo, ele faz uma lateral flexão para o mesmo lado, e ele está aqui lateral flexão e ele também faz uma rotação para o mesmo lado, tá? Quando você observar o nosso vídeo, tá? Sobre esplênio do pescoço, aliás, esplênio do pescoço você já está vendo. Quando você observar o nosso vídeo aqui sobre esplênio da cabeça, você vai ver que o esplênio da cabeça vai para essa região aqui, ó, no cal, tá? E que ele vai se inserir nessa linha no cal superior e um pouquinho aqui, ó, no processo mastóide, tá certo? Eu vou colocar aqui, ó, vou mudar aqui a cor para ficar melhor para você. Aqui você tem a inserção na linha no cal superior e no processo mastóide do esplênio da cabeça, tá ok? Então é isso aí, gente. Esse músculo, ele é vascularizado pelo ramo descendente da artéria occipital e da artéria cervical profunda. Esses músculos, tá? Tanto esplênio da cabeça como esplênio do pescoço, eles são músculos profundos, tá certo? Importante você maratonar os outros vídeos para que você faça as conexões clínicas e morfológicas e que você tira um tempinho, tira um tempinho aí, de uma hora, duas horas, dá uma maratonada nessa série aqui, dessa musculatura posterior, porque o aprendizado, ele fica mais fácil, ele fica mais tranquilo do que você ver um vídeo aqui, depois ver outro ali, depois ver outro ali, dá uma maratonadazinha. Você não para para ver, às vezes, série de Netflix ou parada de coisa? Então faz aqui, ó, uma parada muito mais voltada para estudar logo todos esses vídeos, para que você não deixe para depois e seja mais fácil fazer a conexão, o raciocínio clínico. Show? Muito bacana! Queria te pedir para você, você chegou até aqui, eu tenho certeza absoluta que você não teria chegado até aqui se você não estivesse gostando do nosso material, do nosso conteúdo. Então, ó, se inscreve no canal, se inscreve no canal, aperta o sininho, todos os dias estamos subindo um vídeo muito bacana para que você aprenda de forma mais simples, mais descomplicada, tá certo? A anatomia, a anatomia do corpo humano, muscula esquelética, para que você seja um profissional diferenciado no mercado, tá bom? Grande abraço e eu te espero no próximo vídeo. Tchau, tchau! Tchau!